A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, continuando esse programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, nós estamos nesse capítulo 10, que é no caminho de Damasco, e agora é um momento crucial na vida do Saulo. E nós estamos vendo uma conversa dele com Zacarias, que nós estamos tirando muitos ensinamentos, preciosíssimos. O que nós encerramos no programa passado foi sobre falarmos uma opinião, que a gente realmente acha aquilo, uma opinião com bom senso, baseada na razão, no começo, meio e fim, e falar. Nós precisamos aprender a falar sem agredir a outra pessoa, sem humilhar. Então, nesse momento, é uma conversa entre o Zacarias e Saulo. E Zacarias é um homem do campo, que acolhia Abigail em sua casa. Então, ele era um homem sem grandes estudos, mas mesmo assim com grande bom senso, e falando para o Saulo, porque o Saulo, nesse momento, está com ódio de Jesus, de Ananias, do Evangelho, e ele está atribuindo toda a infelicidade dele a Jesus, como nós fazemos. Às vezes, atribuímos todas as nossas agonias para as outras pessoas, para as outras situações. Então, o Zacarias está falando, olha, não é bem assim, não. Então, você está errado, mas ele está falando de uma forma tão verdadeira, que o Saulo está sendo, assim, obrigado a vivenciar essa situação. Então, isso é um grande ensinamento. E aí, o Zacarias está falando para ele sobre a ligação da Abigail com o Ananias, né? Porque ele fala assim, olha, desde a intervenção de Ananias, que Abigail transformou-se. Ou seja, ele está sendo verdadeiro. Tipo, olha, Saulo, eu sei que você não gosta não, mas olha, isso fez bem para ela, sim. Parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. E, embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso internecidamente. Então, o Zacarias, ele está falando de uma vivência dele, né? E como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta, neste particular. Mas, em sã consciência, estou justificado, porque sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessário a sua consolação. Então, esse é um ensinamento, assim, importante, né? Que o Zacarias está dando para o Saulo, para todos nós. E dando uma parada aqui para reflexão, nós poderíamos sempre falar que nós agimos em sã consciência sem querer uma barganha, sem querer ficar bem na foto, sem querer ficar bem na situação. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa, mas não é bem aquilo que a gente está sentindo. É apenas para a gente ficar bem com as pessoas. Porque, às vezes, acontece isso. Quando nós precisamos aprender a ser esse verdadeiro. Mas ser um verdadeiro sem humilhar, sem agredir, sem atacar. Simplesmente falar aquilo que o nosso coração está cheio. Aprender a falar, aprender a se colocar. Porque, nesse início de capítulo, para mim, esse é um ensinamento fantástico. E aí o Emmanuel disse que o Saulo ouvia o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os estros mais fortes de reprimenda e severidade. Olha só, gente, como é que o Emmanuel coloca aqui. Que o Zacarias falava com serenidade e ponderação. Então, dentro dessa reflexão, nós precisamos saber. Que cada um de nós, agora, faça essa avaliação. É quando você, eu, você, quando você está conversando com alguém, numa discursão, num desencontro de ideias, você costuma falar com serenidade e ponderação? Ou com gritos, com destemperos e agressões? Como é que você se coloca? Você. Não é o outro, não. É você. Porque nós precisamos é ter essa vontade de agir como Zacarias. De falar, mesmo falando o que o outro não quer ouvir, mas aprender a falar com serenidade e ponderação. Esse é um grande ensinamento. Zacarias, na verdade, dá banhos de ensinamentos. Que a gente aprenda. Porque veja como ele está tranquilo. E veja como o Saulo está desesperado. Uma intranquilidade danada. E aí, ele continua aqui. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso expungente. E aí, o Saulo revida, né? Ele fala, e o Saulo fala, sim, reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Então, olha como é que ele se coloca. Não quero, não posso e não devo. Ou seja, ele está comandando para ele mesmo que ele continue sem raciocinar. Isso é por conta de quê? Do orgulho. Qual é a característica forte do Saulo? O orgulho. Quando Kardec pergunta qual é a chaga, qual é a pior coisa, qual é o pior vício da humanidade, a resposta é o orgulho. Então, que cada um de nós reflita sobre esse danado desse orgulho, para a gente desenvolver mecanismos, para a gente desenvolver métodos, que a gente consiga vencer a si próprio, vencer esse tal orgulho. Porque o Saulo, coitado, está num sofrimento danado só por conta desse orgulho. E aí o Zacarias fala, mas a que compromisso te referes? Já que ele está dizendo que não posso, não quero, não devo, vou ficar nesse meu compromisso. E o Zacarias fala, mas que compromisso é esse, meu amigo? E ele diz, quero dizer que preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Ou seja, ele transferiu toda a dor dele, todas as frustrações dele, a culpa dele, os erros dele, ele está transferindo para Ananias. Gente, isso é uma coisa tão interessante, que assim, eu tenho uma amiga que o filho dela está envolvido com drogas. E eu conversando com ela, ela fala que o filho dela está envolvido com drogas por causa do amigo. Ou seja, ela não quer admitir o ritmo da família. Então, quantas vezes as pessoas também, também eu tenho uma amiga que o marido traiu, e ela fala que ele traiu porque a culpa, o problema é da outra mulher. Ou seja, nós queremos resolver as nossas frustrações, as nossas quedas, muitas vezes, muitas vezes, as nossas falências morais, colocando a culpa nas outras pessoas. É o que o Saulo está fazendo aqui. Então, isto a gente precisa aprender. Então, o Saulo está afirmando que todo o sofrimento dele agora é por conta do Ananias. Então, ele vai atrás do Ananias para castigá-lo. Olha que interessante. E o Zacarias fala, que é isso, Saulo? Ou seja, ele, o Zacarias, ele não tem tanta cultura, mas ele tem bom senso. E ele diz, Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compreensão sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Olha o Zacarias chamando ele à reflexão. O Zacarias, nesse momento, poderia ficar calado. Porque a fúria do Saulo é tão grande que o Zacarias também está correndo risco de ser visto pelo Saulo como também um malfeitor da religião. Mas, mesmo assim, ele está sendo fiel ao seu raciocínio. Ele está aqui agora numa fé raciocinada, enquanto o Saulo está numa fé cega. Esse é o ensinamento aqui deste momento. Porque o Saulo fala, é a defesa da lei de Moisés, porém, que está em jogo. Veja, ele ainda está usando Moisés. Nós estamos vivendo um momento no país, um momento político, um momento religioso muito delicado. Que as pessoas estão usando o nome de Jesus, o nome de Deus, o escudo da religião, para uma caça às bruxas, como foi feito no passado. Olha que interessante. Mas que nós precisamos realmente acordar para isso. Em nome de Deus, em nome da paz, fazemos a guerra. Propomos a guerra o tempo inteiro. Esse livro, realmente, ele é profundo. Se nós conseguirmos aprender esses ensinamentos, realmente nós vamos alavancar a nossa reencarnação. E aí, o Zacarias fala, entretanto, revistando os textos sagrados, Não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Então, o Zacarias está firme no seu raciocínio. E que a gente aprenda que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que esse ensinamento de sermos justos, de fazermos uma avaliação independente dos interesses pessoais. Esse é um grande ensinamento aqui, nesse momento. E o Emmanuel diz que Saulo esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, Mas, valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. E aí o Saulo responde, contudo, uma coisa é estudar a lei, e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Então, ele está encontrando nas leis mosaicas, brechas para atacar. Porque Moisés trouxe os dez mandamentos. E qual é o mandamento? Não matarás. Não matarás. Não matarás, ponto. Não matar. E ele está defendendo esta lei que diz para não matar. Ele está defendendo através da morte, da matança. Olha que confusão. E nós, às vezes, somos assim. Nós queremos defender a paz dentro do lar, criando um tumulto danado. Nós queremos criar laços de afeto, com tesouras na mão, cortando todos os laços. Então, nós precisamos entender essa situação que está acontecendo aqui. Esse ensinamento é magnânimo para nós, para que a gente pense nas nossas atitudes. Ele está defendendo o não matarás com a morte. Nós, muitas vezes, defendemos a paz no lar com a intriga. Nós defendemos que queremos a comunhão com a desunião. Então, nós precisamos saber como nós agimos de fato. E aí, o Emmanuel diz que, nesse momento, fez prolongado silêncio, absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente. Foi Saulo quem retomou a palavra, perguntando. O Zacarias, desde quando Ananias se ausentou da sua casa? E aí ele diz, há mais de dois meses. E o Saulo pergunta, e chegaste a conhecer o rumo que tomou? E o Zacarias responde, Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém, a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Perseguição esta, criada por quem? Pelo próprio Saulo. E aí ele fala, Então, o camarada aqui realmente está irado, não está raciocinando, que é um ensinamento para a gente, quando a gente tem uma ideia fixa, as pessoas falam a verdade, falam coisas para nos ajudar, e a gente fica com uma ideia fixa de destruição. Então, que esse ensinamento aqui do Saulo, que a gente faça essa reflexão agora. Você costuma ter uma ideia fixa, e essa ideia é de destruição, é de afronta, é de confusão, é de brigas. Vamos refletir sobre isso. Porque o Zacarias está sendo um instrumento aqui para levar o Saulo a raciocinar. E quantas vezes nós também recebemos influências de amigos, ou às vezes um livro que chega às nossas mãos, com influência para nos acalmar, e nós não abrimos mão da nossa ideia fixa. Um outro ensinamento é, você costuma ser o Zacarias, ou seja, de fazer com que alguém pare para pensar um pouco. Esse diálogo aqui de Saulo e Zacarias, no início do capítulo 10, é um diálogo que, se nós aprendermos estas posturas de pensamento, de construção de ideia, realmente vão nos ajudar muito no nosso desenvolvimento emocional, na nossa maturidade psicológica e espiritual. E aí o Emmanuel disse que o Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e falou, Saulo, na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém, mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais e não devo interromper-me nas providências que mais convenham. Nesse momento, Emmanuel diz que o Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo para, em seguida, imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma, fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Esse aqui é um outro ensinamento interessante, porque ele está sofrendo, mas ele está calado, ele está nesse mutismo absoluto. Por quê? Porque ele está precisando se reabastecer desse ódio. E esse é um ensinamento interessante, porque às vezes nós não falamos para as pessoas o que nós estamos sentindo, e nós ficamos caladas, nos alimentando de uma raiva, de um ódio, para ficarmos fortes para uma vingança. E com isso, sabe o que acontece? Nós adoecemos. Então, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos identificar isso. Muitas vezes, em atendimento fraterno, as pessoas, quando vêm falar, falam, ah, mas eu fiquei calada muitos anos. E a gente pergunta, mas por quê? Por que você ficou calada tantos anos? e quando a pessoa começa a justificar, ela mesmo percebe que as justificativas não têm embasamento, não têm estrutura. Na verdade, foi um grande mal. A pessoa ficou aqueles anos calada apenas se ferindo, se machucando. Então, que a gente fique assim de olho nesse ensinamento aqui. E aí o Emmanuel diz que ao sol claro da manhã alta vamos encontrá-lo no cinédrio interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. E aí o Saulo já está em ação nessa perseguição. E aí ele chama o Isaac. Isaac, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? E o Isaac responde, sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Aí o Saulo, muito bom. E onde é que mora esse tal de Ananias? Aí o Isaac responde, ah, lá isso ele não quis dizer. Apesar do muito que insisti, alegou que não sabia. E o Saulo fala, entretanto, é possível que esteja mentindo. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. E o Emmanuel disse, como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaac obedeceu com humildade. Daí a uma hora, mais ou menos, dois soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que ele recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Então, gente, ele tinha uma sala de tortura, um salão de castigo e quantas as vezes nós castigamos as pessoas, não mais usando aparelhos de tortura, mas às vezes torturando mentalmente, torturando emocionalmente, divulgando calúnias e, olha, nesse momento que nós estamos passando com as mídias, Facebook, Twitter, Instagram, quantas pessoas estão destruindo outras, que muitos momentos essas mídias estão sendo verdadeiras salas de castigos, quantas pessoas estão caluniando outras, repassando informações caluniosas umas contra as outras. Não tem mais o castigo físico, mas é um castigo moral, que a gente aprenda com essa situação. Este é um grande ensinamento aqui para todos nós, nesse momento que o Saulo está se vingando de pessoas que ele nem conhece, ele está infligindo dores às pessoas. E nós? O que que nós estamos fazendo com as pessoas que não concordam com nossas ideias, com as pessoas que politicamente são diferentes de nós, religiosamente, pessoas que pensam diferente de nós, o que que nós estamos castigando essas pessoas. Vamos pensar sobre isto, que é um grande ensinamento. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima.